O que é meu coração? Os medos que eu tinha Meu desabafo ele ouvi, eu chorei tanto pra ele E ele não me interrompeu nem sequer o momento E deixou eu terminar tudo que eu tinha pra falar E quando eu me calei ele começou a falar Eu estou cuidando de ti Filho, eu tô cuidando de ti Dessa dor que te paralisou Que invadiu sua alma Eu tô tirando Eu estou cuidando de ti Filho, eu tô cuidando de ti Eu não me esqueci um momento sequer De ti De ti Meu desabafo ele ouviu, eu chorei tanto pra ele E ele não me interrompeu nem sequer o momento E deixou eu terminar tudo que eu tinha pra falar E quando eu me calei ele começou a falar Eu estou cuidando de ti Filho, eu tô cuidando de ti Dessa dor que te paralisou Que invadiu sua alma Eu tô tirando Eu estou cuidando de ti Filho, eu tô cuidando de ti Eu não me esqueci um momento sequer de ti Filho, eu tô cuidando de ti Filho, eu não me esqueci Filho, eu não me esqueci Eu estou cuidando de ti Filho, eu tô cuidando de ti Filho, eu tô cuidando de ti Dessa dor que te paralisou Que invadiu sua alma Eu tô tirando Eu estou cuidando de ti Filho, eu tô cuidando de ti Eu não me esqueci Um momento sequer de ti